As imagens são assustadoras, as chamas altas e escuras. Com rapidez o fogo se alastrou nesse depósito de materiais recicláveis. Os moradores se juntaram para apagar as chamas, já que segundo eles o corpo de bombeiros demorou. Eu cheguei e estava o fogão, o bombeiro não tinha chegado, passou uma meia hora para chegar. Aí eu até comentei com os rapazes, moço bombeiro meia hora para chegar, ocorreu uma hora para chegar aqui e não chegava. O local está funcionando há mais ou menos um mês, ainda não tem energia elétrica e nem água. A suspeita é de que esse incêndio começou por causas externas e não aqui de dentro. Segundo informações de moradores, no momento em que as chamas começaram, havia uma celebração aqui na avenida de um mercado da região e as pessoas teriam soltado fogos de artifício. Inclusive funcionários desse mercado, segundo informação de moradores, já vieram aqui saber qual que foi o dano causado pelo incêndio. Ali na parede, marcas das chamas que assustaram bastante os moradores dessa casa. Dentro dessa casa especificamente, que faz um muro com o local de recicláveis, tem uma criança de apenas 18 dias. O telhado da casa estralou todo. Então assim, como eu estava lá dentro, a percepção era que o fogo estava dentro de casa, estava lá em cima, né? Então foi um susto muito grande, minha esposa está de resguardo, a gente teve que sair às pressas e ficamos observando, né? Estava tendo uma carreata, acredito que pode ter sido a causa, os fogos que pode ter ocasionado. Porque eles passaram e logo após, questão de minutos depois, o fogo se propagou. O responsável pelo depósito contou que foram queimados 120 sacos grandes com plástico branco e garrafas PET. E uma estrutura da área coberta cedeu. O prejuízo foi de aproximadamente 50 mil reais.